Olá galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a Sagaerber E a gente está nesse jogo aqui Oi Lox Sim, você que está aqui Eu acho que ali quer que a gente fuja Ali é o Lox, ali ó Sim, ele está com medo Já me espera Eu estou na visão do Lox Eu estou na visão do Lox Então por que eu estou passando e eu não estou morrendo? Hã? Eu estou passando e não estou morrendo O Lox Sabe quem que eu sou? Hã? Eu sou a prima do Lox Sofia Então eu sou seu amigo Da mãe Eu sou o Lox Sofia, é do seu lado aqui, no amarelo Quê? No amarelo Quê? No amarelo Ah Sofia Você conseguiu O que você está conseguindo Sofia? Sofia? Oh Lox, você quer ser meu amigo? O que? O Lox está escrito Ele conseguiu Vai escrever Sofia, eu estou brincando Eu sou o Lox Ah tá Lox, você quer ser meu amigo? Sofia, é o Israel Tia Lox Ah tá Não ganhei não Vocês estavam vendo como a Sofia estava reagindo, né galera? Lox me espera Lox Já me espera Eu vou entrar Para dar Para dar Baribaribaribaribarubu Eu estou aqui Sofia, não esquece que você é gelo Sofia, que estranho é isso, não era para o Lox estar aqui, não era? É. Por que? Eu acho que o Lox tem canal, né? É por causa que ele é famoso. Meu! E por que o jogo teria ali chorando, então? É. Ele não é o Chorão, e o Chorão eu sou. Por que? Não sei. O Chorão só chorou. Ele já está começando a parar, ó. Mas você está chorando? Não estou chorando, não. Só quero vencer. Exame, espera! Sofia, tem presentes. Exame, espera! Vox? Israel? É. Sofia, era assim que você me chamar? Que? Era assim que você me chamar? Lox? Aham. Ele está vindo? Israel, estou na frente. Zé Lox? Israel, já estou na frente. Ainda vem sendo isso. Sofia, venha aqui do arco-íris. Vem brincar comigo no arco-íris. Não é tão legal que você acabou de morrer. Oi, plantocas. Eu já passei? E então, garotinho do YouTube, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixe seu like e beijinho. Tchau!